Ok, então, grande prazer ter conosco novamente o Angelo Alberti e a Lucia Brandão Dias. Então, infelizmente, a última aula desse minicurso, mas não vai ser a última vez que a gente se vê, esperamos, não é? Então, como eu estava dizendo, eu perguntei a eles de falar um pouco sobre os caminhos, o caminho acadêmico desse aluno, como chegaram a trabalhar sugestões também para os alunos que agora estão no início do caminho. Ok, Lucia? Por favor, obrigada. Obrigada, Stefanela, pela oportunidade de falar um pouquinho disso aí também, é importante também, concordo contigo. Eu, assim, vou falar um pouquinho, um pouquinho antes da faculdade, eu queria ser, eu queria enveredar pelo lado da computação, né? E influenciada pelo meu pai, que ele gostava muito, e aí aconteceu de eu fazer dois exames, não passar, e minha média aumentava, mas a média dos candidatos todos aumentavam, e eu ficava naquela, que eu costumo dizer aqui em casa, assim, duas perguntas difíceis na vida de responder, é o que é que eu quero ser quando crescer e com quem que eu vou me casar. Essas foram duas perguntas difíceis para mim. Então, aí, nesse período, eu tive que resolver o que é que eu queria ser quando crescer, né? E aí, eu, eu, eu me sondei e vi, assim, eu gosto de ser útil na vida de alguém. Aí, eu pensei, não, vou lecionar, gosto de matemática, então vou lecionar matemática. E aí, entrei no curso de matemática, cursei, e, e mais, assim, eu, eu, eu quero fazer uma pós para eu lecionar na faculdade. Então, eu já tinha, eu já tinha essa meta quando eu entrei, assim, nos, nos primeiros semestres. Então, eu fui correndo atrás, fui, 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 é, buscando, eu não consegui bolsa de educação científica nos primeiros semestres, mas consegui bolsa de estágio. Onde foi essa sua graduação? Na Universidade Federal da Paraíba. Ah, Paraíba. Aham, e eu fiz a graduação na Paraíba e o mestrado na Paraíba. E, e com bolsa no mestrado, depois eu consegui, eu consegui bolsa de educação científica, foi, foi aquele caminho, educação científica, mestrado, e depois eu consegui bolsa na Federal de Pernambuco e fiz o doutorado lá. Foi quando eu conheci a maioria dos meus, dos meus amigos de hoje, né, até, até, até então. E aí, na época, houve o concurso para Sergipe, eu fiz o concurso na, para Sergipe, e junto com um monte de, de gente naquela época, né. Então, resumidamente, foi, foi essa a minha trajetória. E, e continuando o, o curso, né, a continuação analítica, no, na semana passada, eu deixei um, uma tarefa para quem se animasse, para modelar, trazer, fazer a, a equação, né, expandir a equação de movimento desse problema restrito espacial elíptico dos três corpos com colisão. Onde os primários, é, estão no movimento, estão no movimento retilíneo, né, e a gente conseguiu expressar esse movimento pela função Rode-T, que expressa a distância entre os primários. E, com o rescalonamento, a gente conseguiu tratar, chegamos na equação de Kepler, dos primários, e depois eu vou voltar para cá para, para, para pontuar algumas coisas, porque essa equação de Kepler, ela é fundamental para o movimento dos primários, e, e algumas propriedades, por exemplo, essa função R, L como função de E, né, L é a anomalia, anomalia média, e o E é o que a gente chama de anomalia excêntrica, né, e L como função de E está bem posto, mas E como função de L, não. Então, na mecânica celeste, a gente precisa, em alguns momentos, saber, dado o tempo, saber onde é que está a posição do corpo, né, e, e aí, essa conexão é feita por essa equação, que é a equação de Kepler, tá? Então, ela conecta, né, o tempo com a anomalia excêntrica. E a gente deduz, né, que, por aqui, ó, E como função de L é uma função ímpar, E de zero é zero, e a gente deduz essa propriedade aqui também, que o E de L mais, múltiplo de 2π é igual a E de L mais 2π, então, como o E de zero é zero, fazendo L igual a zero aqui, ó, a gente deduz que o E de 2π vai ser igual a 2π, certo? Então, eu estou pontuando isso porque isso é importante lá na frente, e eu vou deixar já enfatizado aqui. Dessa propriedade, a gente deduz a periodicidade da função ρ, que é a função que determina a periodicidade do sistema, na verdade, dos primários, e aí determina a periodicidade do sistema não autônomo que a gente está trabalhando. Então, a função ρ é 2π, E terceira periódica, o E é um parâmetro que tem a ver com a energia do problema, né, a energia negativa, então, quanto maior for a energia, né, mais negativa for a energia, o E é pequeno, e aí o período do sistema é 2π, E terceira, ok? E aí, esse é o problema, o corpo infinitesimal influenciado pela dinâmica dos primários, e a gente chegou que as distâncias, R1 e R2, vão ter essa cara, né, do M3 ao M1, a gente está chamando de R1, e do M3 ao M2, a gente está chamando de R2. E fazendo aquela expansão via o polonome de legenda, porque não é possível fazer via a maneira clássica, né, a gente consegue expandir, mas primeiro a gente tem que olhar o R1 dessa forma, né, aquilo que eu comentei na semana passada, olha o R1 quadrado dessa forma, coloca a norma de Q em evidência, né, você vai chegar que o R1 vai ser norma de Q quadrada em evidência, né, então, quando você extraiu a raiz quadrada aqui, fica a norma de Q fora, vai ficar esse termo aqui dentro da raiz. Esse cosseno de S vai ser o Z sobre norma de Q, né, porque como você colocou o norma de Q quadrada aqui em evidência, vai aparecer o Q quadrada aqui embaixo e aqui também. De modo que esse Z1 quadrado sob norma de Q quadrada vai ser o W ao quadrado, né, e esse outro termo aqui é devido a esse termo misto que está aqui no meio. E você usa a expansão de Legendre para poder expandir isso aqui. E deixa eu ver se estou esquecendo. Sim. Para usar a decomposição de Legendre, esse Rho sob norma de Q, ele tem que ser menor que 1. Ou seja, norma de Q representa o raio vetor da partícula M3. E Rho representa a distância entre os primários. Então, se eu peço que isso seja menor que 1, é porque a distância, o raio, a partícula M3, ela está bem distante dos primários, né? A distância da origem à partícula de massa M3 é bem maior do que a distância entre os primários. Então, a gente está falando de um problema continuando órbitas onde essa partícula M3 está um pouquinho distante dos primários. Bom, dito isso, nós conseguimos expandir usando o pronome de Legendre e chegamos na formulação mitoniana. Como era o objetivo desde o início, enxergar esse problema como uma perturbação kepleriana, né? E, de fato, conseguiu, porque esse H0 aqui é exatamente o Hamiltoniano do problema de Kepler, nas coordenadas cartesianas, nas coordenadas iniciais. Aqui já está nas coordenadas iniciais baricêntricas, né? E o H1, que são os termos de perturbação, né? Tem essa expressão. Então, observa que aqui, ó, aqui esse U menos cosseno de EY de T é devido ao Rho de T, né? Aparece cosseno de S, norma de Q quadrada, então está tudo aqui. Então, esses Hamiltonianos aqui, eles não estão definidos para EY igual a zero porque a Rho de T não está, né? Na verdade, porque essa função EY de T não está. A EY de T vem da equação de Kepler, né? É ver E como função do tempo. Então, se você, se a gente considera esse tal aqui, que é o tempo de passagem da órbita pelo pericentro, a gente considera como zero, a gente enxuga um pouquinho isso aqui, a gente vê T sobre EY terceiro igual a E menos seno de E, né? Então, olhando como função de T, não está definido para EY igual a zero. Então, essa problemática é trazida para as equações e aí faz com que a gente tenha cuidado de fazer algumas observações como essa daqui, que as funções H1 e H2, as funções da parte da perturbação, elas não estão definidas para EY igual a zero porque essa função não está, como eu falei, mas como a função E de EY de T está dentro de um cosseno, né? E o cosseno é limitado, a gente pode definir, né? Definir essa função como seno zero, como sendo o limite dela quando EY é zero, né? Então, a gente está definindo essa função como zero para EY igual a zero, tá? Então, para EY igual a zero, ela está definida como o limite dela. E aí ficou bem posto e a gente pôde seguir em frente. Senão, teria que ver uma forma ou voltar e buscar outro problema. Mas isso foi possível. Então, por conta disso, né? O sistema, ele não é... Ela está definida, mas o sistema não é diferenciável com respeito ao parâmetro. Então, não dá para usar o método do clássico, o teorema da função implícita, que foi o que o Ângelo abordou na semana passada, né? Então, dito isso, vamos dizer... E tá. E qual teorema vocês usaram? A gente usou o teorema de Aristóf, que é o teorema que se usa quando está surgindo problemas dessa forma, né? A minhas publicações está em 2009, 2010, com esse conteúdo. E em 2019, agora, a gente viu uma última publicação usando o teorema da Aristóf também. Então, assim, cada problema é um problema, à medida que o pessoal vai estudando, vai surgindo, né? Então, é isso que a gente queria destacar e contribuir com vocês aqui é dizer o que a gente fez, qual foi a experiência da gente com continuação analítica, né? Eu tive a experiência da continuação analítica com a dependência não regular, o Ângelo teve com a dependência regular e essa foi a ideia de juntar os dois para poder dar... tentar dar um panorama geral, né? Das coisas que têm sido feitas na parte de continuação analítica de Poincaré. Então, o teorema de Aristóf ele pede o seguinte, ele... ele tem um mapa, né? Definido em espaços de Banic, um mapa G de XP, né? O mapa é de U, cartesiano V em U, o X, né? A primeira entrada está definida numa bola de centro em X zero estrela, né? Em raio off estrela e a segunda entrada está definida numa regiãozinha B de V que contém o P estrela. Quando a gente vai fazer essa aplicação dos problemas, o P a gente entende como o parâmetro, né? O vetor parâmetro, porque o parâmetro pode ser mais de 1 e o X como as variáveis. Percebe que... Eu não sei se dá para... Está visível para vocês porque está o... Deixa eu minimizar aqui. Pronto. Ele pede que para cada P na região B, G seja diferenciável com respeito a X só, tá? E, assim, em contrapartida ele pede umas condições aqui de regularização para compensar aquelas hipóteses, né? Do teorema da função implícita clássica. Então, ele pede que a derivada tenha essa limitação, né? A função G para todo P sobre a região B satisfaça essa desigualdade. Então, se você tem isso, ele diz que existe uma função X que depende do parâmetro tal que G de X de P P é igual a X de P. E essa função X é tal que em P estrela é X zero estrela. Então, né? A gente percebe aqui a conclusão do teorema da função implícita, né? Então, e não foi necessário a função G se diferenciava com respeito a todas as entradas dela, né? Então, o teorema é esse e aí eu fui buscar um pouco do de como surgiu a necessidade de usar o teorema da função implícita de Aristóteles, né? Esse teorema foi publicado em 66, né? No trabalho de Aristóteles. Nesse problema ele já usou simetrias diferenciando daquela abordagem daquela técnica de Poincaré que o Poincaré ele, como o Ângelo falou, as equações de periodicidade ele usou o mapa de Poincaré, né? Aqui o Aristófio usou as simetrias então construiu as equações de periodicidade usando as simetrias coisa que ele falou que ele não atribuiu a ele ele disse que Birkhoff antes dele já usava e ele tratou do ele continuou órbitas periódicas elíticas do problema de Kepler para o problema restrito dos três corpos então ele trabalhou no problema restrito dos três corpos e continuou órbitas elíticas do problema de Kepler mas essas órbitas keplerianas continuadas por ele foram continuadas localizadas próximo a um dos primários certo? E ele abordou o problema descreveu o problema de um jeito que as equações dele ele não tinha analiticidade não tinha isso por isso que ele 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 precisou trabalhar nesse teorema que ele denominou como teorema da função implícita e a gente vê chamando teorema da função implícita de Aristófio ok? então vamos eu separei a demonstração do teorema bom se vocês estiverem bem a gente faz as duas demonstrações porque tem o teorema e tem o lema auxiliar que no final das contas a gente na hora de checar as continhas na aplicação a gente usa o lema auxiliar mas eu achei interessante demonstrar esse teorema olha só a desigualdade de sete a desigualdade de sete uma das hipóteses que é a diferencial da g ser menor igual que 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 se estrela que é menor igual que é um meio disso aqui a gente tira usando o teorema do valor médio generalizado a gente tira que a norma de g de x1p menos g de x2p que é menor que o supremo dessa norma aqui pelo teorema do valor médio como isso aqui é menor igual que se estrela a gente tem essa desigualdade aqui desigualdade 9 guarda ela na memória isso vai valer para todos x1 e x2 na bola b estrela e o parâmetro p na região b a bola p estrela recordando é aquela bola com centro em x0 x0 estrela isso agora considera o mapa l definido desse conjunto m nele mesmo então quem é esse conjunto m é o conjunto de todos os mapas de b em b estrela tais que quando esse mapa é aplicado em p estrela que é um valor específico do parâmetro ele vai ser igual ao x0 estrela certo então esse l está definido nesse conjunto esse m esse m é dado dessa forma e esse mapa l é tal que l de m né que é que é um mapa aqui nesse espaço m maiúsculo aplicado em p é definido dessa forma como a nossa funçãozinha g certo então m qual é a métrica aqui no espaço m a gente está usando a métrica do sup aqui e a ideia aqui é mostrar que esse mapa é uma contração mostrando que ele é uma contração a gente vai usar o teorema do ponto fixo certo então essa é bom a ideia geral então vamos primeiro a gente vai mostrar que l é uma contração e bom que l está bem definida eu tenho que mostrar eu tenho que mostrar que essa l de m né está no conjunto m ok eu tô se eu tiver apressada falando rápido aí vocês podem me parar tá então essa é a ideia a função l de m de p tá aqui tá definindo como g de m de p p certo e aí vamos ver se ela está se ela está bem definida ou seja se l de m pertence ao conjunto m maiúsculo pra eu testificar isso eu tenho que testificar que g de m de p né satisfaz essa condição porque aqui a a imagem da aplicação das aplicações que estão no conjunto m maiúsculo elas tem que estar em b estrela e b estrela é aquela bola de centro em x zero estrela então a gente vai ter que olhar se essa funçãozinha aqui é se isso aqui está em b estrela certo então por isso que é vamos calcular essa diferença tá então calculando essa diferença usando aquele truque de somar g de x zero estrela p e subtrair g de x zero estrela p né e usando a desigualdade triangular a gente chega aqui isso aqui né a gente a gente sabe que é é pelo pelo que eu comentei aqui no início né pela desigualdade 9 a norma da diferença aqui é sempre menor ou igual que se estrela x1 norma de x1 menos x2 então a gente está usando essa desigualdade de 9 então isso aqui pela desigualdade de 9 é menor ou igual que isso e isso aqui é menor ou igual que 1 meio alfa estrela que era o que eu precisava tá então conclusão o o o mapa L está bem definido agora vamos ver se que ele é vamos ver checar que ele é uma contração então a distância entre L de M1 e L de M2 né então pela definição da norma que eu estou usando eu tenho essa igualdade pela definição da norma que eu estou usando daqui pra cá pela definição da L M1 de P né é e daqui pra cá P por 9 né porque de 9 você tem isso aqui certo e aí esse suprema que é exatamente a métrica entre M1 e M2 então ah esse 1 meio aqui apareceu porque na condição 9 o que se estrela é menor igual que 1 meio né na condição 9 é menor igual que o que se estrela mas nas hipóteses do 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 teorema a gente tem essa hipótese aqui logo a função L é uma contração e a gente usa o teorema do ponto fixo para contrações que diz que vai existir um único ponto fixo M estrela em M tal que L de M estrela é igual a M estrela né e lembrando que o L de M estrela de P é a G de M estrela PP é tanta letra né mas espero que eu esteja acompanhando aqui eu não esteja falando muito rápido então o que que isso aqui está dizendo para a gente né o L de M estrela P aplicado a P é isso aqui e M estrela aplicada a P né vai ser isso aqui então essa igualdade está dizendo isso aqui para a gente que o G de M estrela PP vai ser igual a M estrela P então portanto vai existir uma função X de P a saber essa função X de P vai ser exatamente a M estrela tal que isso aqui acontece que era o objetivo do teorema certo então esse foi o resultado de Aristóf que a gente usa na na casa de continuação analítica nessas circunstâncias agora tem esse lema que a gente é mais fácil é mais como é que eu digo direto checar as hipóteses desse lema do que aplicar checar as hipóteses do teorema sabe então pelo menos eu achei então eu usei esse lema o que o lema diz o lema fala você tem aqui o parâmetro o P vai ser o parâmetro vamos enxergar como parâmetro e o X como as variáveis certo então aquela função FI essa função FI nossa lembra daquelas equações de periodicidade que o Ângelo falou então você está aqui com a equação de periodicidade sendo satisfeita para um valor do parâmetro e para o valor das variáveis tá então o parâmetro P eu escrevi dessa forma está escrito dessa forma e ele exige que a diferencial da FI com respeito a X seja não singular bom estou esquecendo na medida de pontuar é isso aqui que a gente na hora que a gente aplica a gente tem que olhar isso aqui a gente tem que olhar isso aqui e de posse da função FI a gente checa essas três condições checando essas três condições o o lema é uma consequência direta do teorema de Aristóteles então checando essas condições você você cai nas hipóteses do teorema de Aristóteles sendo todas satisfeitas e aí você tem a conclusão do teorema de Aristóteles então existe X de P definida para P numa certa região tal que FI de X de P P é igual a zero e o X em zero é X zero extremo certo então a demonstração desse lema é é tranquila qual é a ideia para cair nas hipóteses do teorema da função implícito de Aristóteles a gente toma o alfa estrela como sendo esse valor e o beta como sendo esse valor certo percebe que esse B D C que aparece aqui são as constantes que você vai obter no seu caso do seu problema né então esse B é a constante que limita a norma do diferencial e assim por diante então o B o C e o D e o NU né você vai obter no seu problema de posse delas você toma o alfa estrela como sendo esse valor e o beta desse valor e aí você vai ter uma relação entre 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 essas constantes dessa forma que é essa essa relação que eu vou usar lá na frente tá então o B vezes beta vezes D de dado vai ser igual ao alfa estrela sobre 2 tá então grava essa essa relação aí então isso foi devido a maneira como eu tomei o alfa estrela e o beta então considere G com essa cara né X menos a diferencial a inversa da diferencial da função da equação de periodicidade e tal vezes F então A F é diferenciável com respeito a X pra cada valor do parâmetro P a gente tem diferenciabilidade da F com respeito a X e aí a gente tem que a G é diferenciável né pra cada P com respeito a X calculamos isso é diferenciando 10 né com respeito a X você chega nessa expressão identidade menos a diferencial total a menos 1 vezes a diferencial da F calculamos a norma usamos as propriedades chegamos aqui aqui você usa a hipótese porque a diferencial a inversa né da diferencial é menor ou igual que B né por hipótese e e usa essa segunda condição também aqui aqui então você chega que a norma da diferencial da G é menor ou igual que isso o X menos X zero é menor ou igual que o alfa estrela e isso aqui pelos valores da constante que você tomou aqui em cima vai ser igual ao meio certo então termina isso aqui satisfaz uma das condições lá do teorema né que ele pede de que a norma da diferencial da G de X seja menor ou igual ao meio tá e a outra a outra condição é que a norma da diferença seja menor ou igual que alfa estrela sobre 2 né e aí você consegue também pela a maneira como eu tomei G né eu tomei G dessa forma então G de X zero o que ele quer ele quer essa diferença G de X zero estrela P menos X zero estrela vai ser quando eu passar esse X zero pra cá vai ser esse pedaço que tá aqui à direita né que eu tô com a mãozinha então isso aqui por hipótese né pelas hipóteses pelas hipóteses 1 e 3 lá né a norma da inversa da diferencial é menor ou igual que é B e a 3 é majora a norma da função FI avaliada em X zero P então usando 1 e 3 você consegue essa desigualdade aqui né que pelos pelo pelo beta que eu que eu tomei você vai chegar nessa condição aqui tá então logo a G satisfaz as hipóteses do teorema do ponto fixo de Aristóf e aí segue a conclusão certo então essa foi esse foi a base do desse artigo do Aristóf de 1966 e aí eu listei alguns trabalhos que usam o teorema da função imprensa de Aristóf né que usaram o mais recente esse de 2019 mas o MEI a Clarissa né em 2000 o COS em 2005 esse nesse artigo do COS foi o onde tem umas demonstrações que a gente usou nessa questão da equação variacional aqui o COS falou que aquela equação variacional que o Ângelo provou na semana passada continua valendo ainda nesse caso degenerado então eu trabalhei muito entendendo nesse artigo essas coisas em 2008 né o Palacian a Patrícia o Meia e o Dumas publicaram também usando o teorema de Aristóf a nossa publicação tá em 2009 2010 tá por aqui e a última que a gente viu que eu eu e o Ângelo ficamos sabendo foi essa de 2019 então cada problema vai ser um problema aí eu não sei Stefanela como você gostaria de fazer eu vou passar pra uma outra etapa agora se a gente for fazer intervalo vamos fazer 10 minutos o intervalo e depois amanhã todo mundo vai tomar cafezinho água de maneira que depois vai começar com uma nova novo tópico não faz sentido quebrar no meio do novo tópico não entendi ou alguém assim se tiver alguma pergunta nesse tópico se bem que no final também posso voltar e a gente faz essas perguntas de todas vou parar o vamos voltar com a Lúcia nós falando de agora órbita periódica no problema distrito dos três corpos Lúcia obrigada ok obrigada também retomando essa segunda parte seria eu separei pra fazer a aplicação né então voltando o problema inicial o amitoniano que a gente tava trabalhando é esse e nós vamos usar simetria né e a ideia eu separei a simetria esse problema tem várias simetrias eu separei a simetria S1 agora no espaço né o Ângelo falou trabalhou com a parte planar agora eu tô trabalhando com a parte no espaço e essa simetria S1 ela deixa o conjunto o que é o conjunto invariante né o que é o conjunto de pontos que é invariante por essa simetria todos os pontos que estão no eixo X né eles vão ser invariantes porque a simetria S1 leva Y menos Y Z menos Z e deixa X quieto e com respeito a PX PY PZ ela só mexe em PX PY PZ ficam mantidos e é uma simetria de tempo reverso T e menos T então o conjunto invariante vai ser esse daqui vai ser X e as componentes da velocidade vão ser as componentes Y e Z da velocidade então aqui tá um desenho pra ilustrar um pouco uma órbita sim simétrica né seria essa ideia e aí a órbita parte do 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 eixo X né com velocidade nessa direção ou seja a componente de velocidade só na direção Y e Z no tempo zero ela tá aqui e depois no tempo T sobre 2 volta pro conjunto invariante então essa foi a condição como que a gente usa simetria pra obter órbitas periódicas que a Anja falou na semana passada né então pra obter a órbita periódica a gente só teria que exigir que no instante de tempo por exemplo zero ela esteja num conjunto invariante e no conjunto e no instante de tempo T sobre 2 ela volte pro conjunto invariante então isso seria suficiente pra a gente obter a órbita simétrica já que o sistema tem simetria né então essa é a proposição né que eu acabei de falar nesse caso a gente vai exigir que as massas sejam iguais porque porque os primários né eles estão no eixo Z né e e aí como a simetria que a gente tá usando é essa S1 né leva Z e menos Z e a gente vai precisa que que os primários tenham massas iguais outras simetrias não precisa mas essa precisa e aí escrevendo o que eu acabei de falar é isso aqui se a Y em 0 Z de 0 P de X em 0 é 0 ou seja a solução em 0 pertence ao conjunto invariante L1 e em T sobre 2 ela volta pro conjunto invariante L1 e claro entre né pra todo instante de tempo T entre 0 e T sobre 2 ela não não passa pelo conjunto invariante L1 certo então isso é suficiente pra que a órgita periódica seja assim simétrica com o período T tá aqui essa condição sobre a função é Y aqui que tá aqui ó percebe que aqui eu exigi que Y em 0 seja 0 e Y em T sobre 2 seja um múltiplo um múltiplo par de pi né um múltiplo de 2 pi é basicamente pra pra controlar né porque essa função é Y de T ela tem a ver com os primários então ela ela controla os primários então isso aqui é só pra controlar os primários quando a partícula e decimal tiver passando pelo conjunto invariante eu quero ter um certo controle dos primários né eu tô exigindo que em 0 a EY T seja 0 e T sobre 2 seja múltiplo de 2 pi pra controlar os primários e pra satisfazer a condição de comensurabilidade também certo então basicamente principalmente pra satisfazer a condição de comensurabilidade foi o que eu pontuei aqui nessa observação que as condições sobre essa função EY nos permite controlar a posição dos primários quando a partícula infinitesimal passa pelo subconjunto subconjunto invariante e principalmente para satisfazer a condição de comensurabilidade para óbitas periódicas né porque o sistema é não autônomo então essa função é EY de T né a dependência dela de T é dessa forma né é é é aparece o T sobre EY ao cubo e a gente sabe que E de múltiplo de 2π é igual a esse múltiplo de 2π então quando você exige isso para que para que isso seja satisfeito é EY de T sobre 2 igual a Kπ né é o T vai ter que ser 2K chapéu π EY terceira né se você substitui esse valor de T aqui aqui ó vai ficar 2K chapéu π né então em quando bom quando você substitui no lugar desse T substitui T sobre 2 né para esse valor de T que eu estou admitindo aqui ou seja T sobre 2 é K chapéu π é terceira quando eu substituir aqui você vai ficar com E de ca chapéu π mas como E de ca chapéu π é ca chapéu π então você vai ter essa condição sendo satisfeita conclusão para essa condição ser satisfeita basta que eu tome T dessa forma e se eu tomar T dessa forma a condição de comissorabilidade vai ser satisfeita porque T sendo esse valor quando eu dividir por 2π y terceira que é o período do meu sistema né que é devido aos primários eu vou ter que esse quociente é um número racional então essa exigência aqui na proposição é por conta da condição de comissorabilidade tá ou seja fecha como um todo né porque você tem que ver as duas coisas você tem que ver a simetria mas pra óbita ser periódica ela tem que ser comissorável com o movimento dos primários então tem que ver como um todo mesmo e aí é esse problema a gente vai ver como eu falei a gente a gente briga na mecânica celeste que a questão é achar as variáveis legais ideais pra se trabalhar né então nesse problema usando simetria pra problemas de perturbação de Kepler fica mais fácil o tratamento da equação de periodicidade se você usar variáveis adequadas convenientes né nesse caso as variáveis convenientes quando você quer continuar óbitas periódicas circulares é a Poincaré de Lomé que são essas que tá aqui tá deixa eu eu trocar pra o show que aí a gente vou tentar escrever alguma coisa pra pra ficar mais claro então as variáveis de Poincaré de Lomé são essas Q1 Q2 Q3 tá então a gente vai sair daquelas variáveis da inercial e vamos colocar todo o problema nas coordenadas de Poincaré de Lomé e as variáveis de Poincaré de Lomé tem a ver com os elementos orbitais então vamos conhecer relembrar expor cada um deles Q1 Q2 Q3 P1 P2 P3 Q1 tem a ver com anomalia anomalia média mais o G que é o argumento do pericentro tá então o G você a órbita esse plano equatorial que a gente chama de plano de referência é o plano na mecânica celeste esse plano tá definido como plano do Sol com a Terra tá então o plano do Sol com a Terra é o plano que a gente usa como referência que a gente que tá dito aqui que é o plano equatorial as órbitas de todos os outros planetas são são descritas tomando como referência esse plano tá o plano da Terra com o Sol então quando o plano a órbita de outro planeta é intercepta o plano de referência né gera-se esse ângulo aqui a gente chama de H que é a longitude esse H que é a longitude do nodo ascendente tá então esse que é é é o ângulo entre o eixo X e a linha dos nodos né e a linha dos nodos é exatamente a interseção do plano de referência com o plano do corpo que eu tô estudando o G é o ângulo entre essa linha dos nodos e o pericentro certo o pericentro dessa órbita esse é o G a a anomalia média que eu coloquei como L aqui ele é 2π a área do setor circular esse tá tá pintadinho aqui de vamos supor aqui tá o pericentro esse R de T é o raio vetor então meu meu planetinha tá aqui tá com essa posição R de T tá então eu calculo essa área desse setor que é o setor entre o raio vetor e o pericentro tá então isso é que eu tô chamando de área do setor então a anomalia média você pega 2π vezes a área do setor e divide pela área da elipse toda ok então eu acabo aqui então percebe que quando o quando o raio vetor tá sobre o pericentro o L é zero né se o raio vetor está lá no 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 oposto ao pericentro que é o apocentro né se o raio vetor tá lá no apocentro né a área desse setor circular é a metade da área da elipse então a minha anomalia média vai ser π certo então a anomalia média ela coincide em zero e em π com a anomalia é verdadeira tá que é um outro elemento orbital que não tá não tá descrito aqui mas mas ela aparece tá então só pra pontuar isso a anomalia média é isso e ela coincide em zero ela coincide com a anomalia com a anomalia verdadeira e em π também que a anomalia verdadeira ela não tá nesse desenho mas a anomalia verdadeira é o ângulo entre o pericentro e o raio vetor tá então a anomalia verdadeira é esse ângulo aqui e a L coincide com a anomalia verdadeira em zero e em π pronto o A varia Q1 vai ser o L mais G tá a Q3 vai ser H que é a a longitud do nó da sedente a L maiúscula vai ser a raiz do do semieixo do semieixo maior da elipse tá A A F tá até aqui a anomalia verdadeira que eu tava falando a A é a eu não coloquei aqui mas a A é a medida do semieixo maior da elipse tá então a L é a raiz de A H é a terceira componente do momento angular G aqui é o momento angular e é a inclinação do plano orbital desse corpo em relação ao plano de referência certo que tá descrito aqui esse ângulo aqui que é o mesmo ângulo do levantamento aqui do chão certo H é a terceira componente do momento angular e a G que é o momento angular ela tá relacionada com a excentricidade da órbita né dessa forma então essas são as variáveis de Poincaré de Loney quando a gente escreve o problema nessas variáveis as coisas ficam mais tratáveis né vamos dizer assim certo então a ideia é escrever nas variáveis de Loney Poincaré então pra isso a gente precisa pegar aquela proposição lá que nos dá a condição para a órbita simétrica e enxergá-la nas variáveis de Poincaré de Loney certo então aqui lembra que o L o Q1 o Q1 é o L mais o G esse é o Q1 e o Q3 é o H certo então o que que isso tá dizendo tá dizendo que o conjunto invariante L1 lá que é o eixo o eixo X e com respeito a velocidade é as componentes Y e Z lembra o L1 é esse conjunto aqui XYZ PX é zero então ele só tem o componente velocidade dele tá na direção Y e Z e e é um ponto que parte do eixo X tá então L1 é isso como é que eu posso ver o o conjunto variante L1 nessas novas coordenadas então olha só vou tentar desenhar aqui tá o meu eixo X aqui tá o meu eixo X o meu eixo Y o meu eixo Z ele tá dizendo que L1 é caracterizada por Q1 igual a zero módulo pi ou seja o L mais G é menos zero é múltiplo de pi né isso quer dizer L mais G igual a zero módulo pi ou seja o L mais G é múltiplo de pi é um Kpi o Q2 é zero Q2 ser zero eu posso ter duas possibilidades a expressão de Q2 Q2 é isso aqui então pra Q2 zerar ou L é igual a G ou Gzinho é zero se o L for igual a G é porque a eccentricidade da órbita é zero então você tá com a órbita circular né certo então tem duas possibilidades ou L é igual a G ou Gzinho é zero aí eu vou pôr aqui pra o Q2 ser zero então ou L é igual a G ou o Gzinho é zero ou múltiplo de pi né vou colocar assim múltiplo de pi e pro Q3 o Q3 é zero módulo pi quer dizer que o H é múltiplo de pi né o H é a longitude do nodo ascendente então olha só se a longitude do nodo ascendente é múltiplo de pi ele pode ser zero ou múltiplo de pi então a longitude do nodo ascendente descreve o ângulo entre a linha dos nodos onde o planeta intercepta o plano de referência aqui eu tô tomando XY como plano de referência e o H é o ângulo dessa interseção com o eixo X então aqui tá me dizendo que essa interseção ou é zero ou é múltiplo de pi né ou seja a interseção ocorre no eixo X então a órbita ela vai aparecer assim certo com essa inclinação aqui do chão é pronto agora onde é que vai estar o raio vetor se o L mais G é igual a zero bom se o G é múltiplo de pi né então o G me diz a onde é que tá o pericentro porque ele é o argumento do pericentro então se o G for zero o pericentro tá aqui certo se o G for pi ele vai tá do outro lado então o pericentro tá sobre o eixo X também certo e se o pericentro tá sobre o eixo X e L mais G é múltiplo de pi então isso quer dizer que o o L é múltiplo de pi então o raio vetor também vai estar no eixo X certo é vai dar uma opção então o raio vetor ou ele vai tá aqui ou ele vai tá lá na frente ou seja ou ele tá sobre o o pericentro ou tá no apocentro certo se a órbita não for circular né se você tiver essa condição Gzinho aqui ó e não essa sendo satisfeita o raio vetor tá no apocentro ou no pericentro se ele tá no apocentro ou pericentro a velocidade dele vai ser só vai ter componentes Y e Z mesmo né vai ser tangencial então a gente a gente percebe que essa condição do conjunto e variante é atendida certo agora se essa condição não é satisfeita e é satisfeita essa você vai ter uma órbita circular onde o raio o raio vetor bom não tem essa questão de apocentro pericentro né porque a órbita vai ser circular é e como a órbita é circular é as componentes da velocidade também vão ser somente na direção Y e Z certo então de fato pra você atender essa essa condição aqui da simetria basta que você se preocupe nas variáveis de Poincaré de Loner basta que você se preocupe com essas três condições Q1 tem que ser igual a zero módulo pi Q2 tem que ser igual a zero e Q3 tem que ser igual a zero módulo pi tá e é nesse ambiente que a gente vai trabalhar a gente coloca as equações nas variáveis de Poincaré de Loner eu retomei aqui as equações né aqui tá na forma cartesiana e bom não tá eu só não não expandi aqui né eu coloquei aqui porque a gente consegue é dar uma expressão pro cosseno ao quadrado de S do G né então a gente consegue escrever isso aqui nas variáveis de Poincaré de Loner isso aqui a a norma de Q também então eu só não coloquei aqui mas é fica muito grande mas mas essas essas equações estão nas variáveis de Poincaré de Loner tá vamos considerar o o F0 né percebe que o o campo né relativo ao problema de Kepler a parte não perturbada simplificou bastante ó ficou só ele só ele é P1 a menos 3 e todas as todas as outras entradas são 0 tá então aí aqui a gente vai precisar né saber trabalhar com a saber ter a expressão pra solução não perturbada né do problema não perturbado solução não perturbada solução do problema não perturbado e Z0 vai ser a solução do problema não perturbado ou seja vai ser a solução Kepleriana e aquela proposição que o Anjo demonstrou né pro caso pro caso regular ela vai valer pro caso não regular também certo e vai ter a mesma cara o Z1 vai ser a solução dessa equação variacional a gente precisa desse resultado na hora de construir a equação de periodicidade porque a gente trabalha com a expressão da solução na equação de periodicidade né e esse lema que eu falei que tem na demonstração os argumentos todos tá naquele artigo lá do COS de 2005 e é bem técnico mas a gente consegue a mesma expressão e e aí as equações de periodicidade ó tomando tomemos a conveniente órbita Kepleriana circular S1 simétrica 4π S estrela periódica então a solução Kepleriana que a gente vai continuar é esta como que a gente obteve caiu do céu não o que que a gente faz aqui a gente pega e usa as equações de periodicidade já no problema de Kepler tá e aí você obtém usando a equação de periodicidade no problema de Kepler você obtém a solução Kepleriana que vai ser continuada certo então é como é que a gente obteve essa solução vamos lá então a ideia é essa daqui eu coloquei uma ilustração você acha a solução Kepleriana S1 simétrica tal que você que você é pode obter resolver nas equações de periodicidade para o problema de Kepler ou seja para o problema não perturbado tá então de posse dela você trabalha numa vizinhança dela onde o campo e as derivadas do campo sejam limitadas né longe de singularidades tá e aí nessa vizinhança que você procura a condição inicial dessa órbita que vai ser do problema que vai ser do problema de três corpos restrito né então mas primeiro a gente precisa achar essa órbita Kepleriana que vai ser continuada então como que a gente acha aqui tá o sistema não perturbado nas variáveis de pânico arreglaner esse campo ficou só isso né então a solução Z0 de T com a condição inicial Z0 estrela né eu 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 integro isso aqui então o P1 o Q1 o Q1 de T né vai ser P1 a menos 1 estrela P1 a menos 1 P1 P1 estrela a menos 3 vezes T mais a condição inicial de Q1 certo a condição inicial de Q1 observa tem que satisfazer essa condição em 0 né tá por isso que a gente colocou MP porque em 0 Q1 em 0 tem que dar tem que ser um múltiplo de Pi então a gente já colocou aqui MP Q2 tem que ser 0 então a condição inicial de Q2 eu já vou tomar como 0 tá porque Q2 de T Q2 de T vai ser quem como a entrada de Q2 de T no campo é 0 então quando eu integrar isso aqui de um lado no outro Q2 de T vai ser só uma constante a condição inicial certo e aí como para atender em 0 atender a de estar num conjunto variante requer que Q2 seja 0 então já vou tomar essa condição inicial como 0 Q3 de T P1 P2 de T e P3 de T né do não perturbado segue o mesmo a mesma ideia eu vou integrar e aí como a entrada do campo é 0 é 0 então esse essas expressões em função do tempo aqui vão ser tudo constantes que vai ser a condição inicial ok então a condição inicial como não tem exigências sobre as condições iniciais de P1 P2 P3 a gente deixou indicado aqui as condições iniciais de Q1 estrela Q2 estrela e Q3 estrela tem exigência por quê? porque a gente quer que em 0 ela satisfaça essa condição aqui então Q1 estrela já tomei como múltiplo de Pi Q2 como 0 e Q3 como múltiplo de Pi certo? e aí a equação de periodicidade pede que em T sobre 2 ela volte para o conjunto variante L2 certo? então a minha expressão de Q1 de T Q2 de T Q3 de T quando eu substituir em T sobre 2 né? então aqui quando eu substituir em T sobre 2 vai ficar P1 estrela menos 3 T sobre 2 mais MP aqui vai ficar 0 aqui vai ficar JP ok em T sobre 2 eu vou querer que a Q1 seja um múltiplo de Pi a Q2 seja 0 e a Q3 seja múltiplo de Pi então a equação de periodicidade que eu tenho que resolver né? seria essa daqui certo? achar a a T adequada e a P1 estrela adequada de modo que satisfaça essa igualdade aqui então observa que por um lado T sobre 2 né? eu vou resolver essa igualdade joga o MP para o outro lado isolo T sobre 2 papapá aí T sobre 2 vai ficar com essa cara então por um lado T sobre 2 tem que ser isso por outro lado para satisfazer a condição de comensurabilidade T sobre 2 tem que ser K chapéu Pi épsula terceira então iguala essa condição a essa certo? igualando essa condição a essa é a gente fez algumas escolhas por exemplo para essa condição ser igual a essa é vamos vamos tomar M tio igual a 1 e P1 estrela com essa cara e o épsula terceira que é o varâmetro o varâmetro o parâmetro de do problema ele vai variar segundo esse padrão 1 sobre K onde K é inteiro tá? então se você faz essas escolhas você chega que a a T ela vai ela vai ser 4S S T 1 pi periódica certo? e você vai ter a condição de comensurabilidade sendo atendida e e todos os itens e a óptica periódica sendo obtida então a gente achou a óptica periódica do problema de Kepler tá? então por isso que quando eu cheguei aqui nesse slide eu falei tome convenientemente essa óptica periódica S1 simétrica 4P S T onde P1 estrela é isso aqui né? S T é um inteiro P2 estrela é zero e P3 estrela é zero já que eu tô livre pra escolher P2 estrela e P3 estrela né? então eu escolhi dessa forma então aí aqui a gente tem que parar um pouquinho pra poder né? entender o movimento aqui nas variáveis de Poincaré de Loney se olha só o meu P2 estrela é zero e o meu P2 estrela é zero então se ambos são zero voltando pra aquela figura nossa se ambos são zero Q2 e P2 o L tem que ser igual ao G então você tá continuando a óbita circular aí Kepleriana circular certo? e se o P3 estrela é zero o H é zero o H maiúsculo é zero ou seja a terceira componente do momento angular é zero ou seja a inclinação I é 90 graus então essa óbita Kepleriana ela vai tá ela é uma óbita circular que vai tá a 90 graus do plano de referência ou seja no plano X do jeito que tá aqui né? tomando aqui a figura essa óbita Kepleriana ela vai tá no plano XZ ela vai tá no plano XZ e ela é uma óbita circular certo? então a gente vai continuar vai obter óbita do problema restrito com condições iniciais próximas dessa condição inicial dessa óbita Kepleriana então é isso que a gente vai fazer aqui agora óbita do problema porque eu tomei Z0 né? seja Z igual a Z0 mais Y4 Z1 tal tal uma solução do sistema perturbado onde a condição Z0 pertence à vizinhança compacta C e está próxima de Z0 estrela né? ou seja Z0 dessa forma percebe que eu tomei uma variação na entrada P1 P2 P3 né? então essa condição inicial Z0 ela é a Z estrela mais isso aqui tá? então observa que essa que essa condição essa solução em 0 vai ser a condição inicial Z0 e essa condição inicial Z0 ela tá em L1 por quê? porque o Q1 Q2 e Q3 obedece as condições de estar no conjunto invariante L1 né? eles são tudo 0 é múltiplo de π Q2 é 0 e o que que a gente quer? a gente vai querer que em T sobre 2 ela pertence a L1 então aqui que a gente vai trabalhar tá? essa vai ser a nossa equação de periodicidade então aqui tá a equação de movimento diz a expressão de ZLT né? Q1 Q2 Q3 todas as entradas P1 P2 P3 e eu vou trabalhar com essas três na equação de periodicidade né? eu preciso exigir que em T sobre 2 aqui isso seja um múltiplo de π em T sobre 2 aqui isso seja zero e aqui em T sobre 2 seja um múltiplo de π tá? então foi isso que eu coloquei aqui ó então resolvendo essa equação de periodicidade né? o que a gente fez? trouxe isso aqui pra cá e chamou de φ de x y aquela equação em Q1 aqui a equação em Q2 aqui a equação em Q3 percebe que a equação em Q2 em Q3 ela vai ela vai olha só eu preciso exigir que isso aqui em T sobre 2 seja zero então quando eu for resolver essa equação vai ficar só a componente da parte perturbada e aqui Q3 também tá vendo? então essa componente da parte perturbada vai ser decisiva lá na frente pra dizer se eu se essa óptica continuada vai ser vai ser possível ou não tá? aí foi o que apareceu aqui tá vendo? o meu x vai ser o delta P1 delta P2 delta P3 né? o meu o meu parâmetro é o épsilon e aí eu preciso achar o Q2 1 né? que a gente acha pela pela o que a Ângelo comentou semana passada é usando a forma de variação de parâmetros eu achei o meu Q3 1 tá? e a gente verifica que essa essa função fi em zero ou seja quando o x é zero quando é que x é zero? ora o x é o delta P1 delta P2 delta P3 então ele é zero quando isso o delta P1 é zero delta P2 é zero delta P3 é zero ou seja é você tem só o z zero estrela ok? então essa condição já é satisfeita porque eu já já chequei na parte na na etapa não perturbada então você já tem isso aqui sendo satisfeito precisa eu calcular a diferencial a gente calcula avalia e chega nessa matriz que a matriz depende da das funções da parte perturbada tá vendo? e bom faz um pouquinho de cálculo mas dá certo o A o B a expressão dessa derivada fica em função de A e B o A e B a gente tem que abrir um pouquinho os cálculos enxergar a norma de Q em série e tal e a gente chega e enxerga que o determinante é diferente de zero certo? e assim vai existir o operador inverso e e aí todas aquelas aquele lema auxiliar aquelas 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 hipóteses do lema auxiliar que a gente viu na primeira parte da exposição são checadas né? e e segue o resultado do teorema de Aristóf ou seja aí a gente tentou resumir aqui então considerando as equações de movimento 14 e os primários com massa igual a 1,5 movendo-se uma autolítica de colisão ou seja o momento angular é igual a zero e a energia total negativa a energia total é dada pelo Epsilon se o Epsilon for dessa forma o Epsilon terceira for 1 sobre K onde K é interpositivo suficientemente grande vai existir uma quantidade enumerável de famílias de condições iniciais para o corpo infinitesimal tais que seu movimento é uma solução periódica assim um simétrica de período 4PS estrela aqui a gente continuou com o mesmo período dos primários por isso que desde o início a gente teve a preocupação de checar a condição de comensurabilidade então a gente vai obter uma órbita S1 simétrica de mesmo período perto de uma órbita caperiana circular sobre o plano XZ cujo período é também 4PS tio aí a demonstração aqui a parte de checar aquelas as condições do lema auxiliar a G você toma dessa forma essa diferencial de FI essa inversa aqui a matriz inversa a gente já obteve aqui então nesse caso aqui os parâmetros vai ser MJ e ST tá a condição de comensurabilidade já foi tratada desde o início né pra ser atendida e aí a gente chega aqui o período é o período aquele T né sendo 2K chapéu pi Y terceira e o período dos primários como sendo 2P Y terceira a condição de comensurabilidade é atendida e nesse caso a óbita dos primários a óbita que a gente continuou é 4P ST né o período 4P ST então quando você pega 4P ST dividido pelo período dos primários que é 2P Y terceira você vai ter esse número aqui então essa maneira o que é que tá dizendo aqui que a gente tem que o período dos 3 corpos juntos é T ou seja enquanto o corpo infinitesimal completa uma volta os primários colidem ou atingem sua distância máxima 2S T mil K K vezes tá então é isso que isso aqui tá significando a condição do comensurabilidade a bibliografia eu coloquei a bibliografia toda da da minha tese né mas para o trabalho de continuação analítica e essas duas foram decisivas e não porque se não aparece uma coisa algébrica priva mas tem toda uma razão física então vamos agradecer a Lúcia e vamos agradecer tudo abre o microfone por gentileza para agradecer a Lúcia então o outro dia estava falando com Unifei então disseram que eles vão ver pelo YouTube então pode ver que vocês já estão viajando até pra lá eu vi no Instagram também né vai viajando vai viajando vamos chamar eles também agora no próximo semestre já estamos programando as próximas as próximas aventuras então perguntas para a Lúcia aí então qual seria o outro semestre começa quando Stefanela então deve começar necessariamente setembro setembro porque agosto a FRJ de recessão então vai ser setembro e vamos ter um mínimo curso de método de computer proof de então de prova assistida para computadores que falta ainda a gente vai tentando tocar todas as temáticas então que vai ser lá da Suécia o Jordi e depois vamos tentar ver eu sempre tentava ver isso para que a